Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Bora Bill, Bora Fido Bill Agora essa merda tá na minha cabeça, que tristeza Mais hit de todas Muito hit, mano, muito hit, mano Tudo pior que eu acho que esses Bora Bill Bora Fido Bill, essa música aí, né É tipo aqueles memes lá do Vai peito ao cabelo da época, tá ligado? Aí a gente tem um Bora Bill Eu amo a escola, não atraso pra escola Eu amo a escola, não atraso pra escola Ei, cuidado, Creeper, atrás de... Vamos pro vídeo Vamos colocar IP no mobile Mano, se tu não sabe nem colocar IP no mobile Eu não acho que tu devia nem tentar Se tu não sabe colocar o IP de um servidor Tu não vai saber fazer as coisas que tem aqui O que é IP? Escava tão bom, o Igor tem uma chance hoje O Igor tem uma chance, mano Game Mod Spectator, tu não vai nem me ver, mano A ideia inicial era eu botar Uma pessoa aqui a cada 5 minutos E ela ir fazendo a mesma coisa que tu Porque assim, ó, vamos lá Vai ser assim Eu fiz uma roleta Uma roleta genial Que vai dizer o que que tu e o chat vai ter que fazer Basicamente, tem um negócio lá que é assim Faça um bolo, só isso Daí vai entrar alguém aleatório do chat aqui E tu ou essa pessoa Ah, eu vou, tipo, competir com a pessoa É, exatamente Então tem chance de tu ganhar Porque tem muita gente burra Então, tipo... Tomara, viu? Não, mas vai entrar só os grandes de meteoro Não, eu sei que eu não conseguiria fazer nenhum bolo Não sei como é que faz aí, meu Eu sou o burro da história nesse caso Só joga Minecraft, meu Caralho, valeu aí Vai ser bonito, vai ser bonito Não, eu tô brincando Mas, tipo assim, tem muita gente Que vai entrar e não vai saber nem o que que tá acontecendo Porque sempre acontece isso Será, véi? Só que, no caso dos outros Nos meus outros vídeos que eu fiz isso A cada 5 minutos eu trocava a pessoa Só que dessa vez eu não vou trocar a pessoa Vai ser aquela pessoa contra tu até o final do desafio Então tem chance de cair... Até quem quiser primeiro, né? É, então... Não, não, não É o fim daquele desafio específico Tipo assim, até fazer o bolo Aí eu vou trocar a pessoa, entendeu? É, então Tipo, até quem fizer logo, né? Não, tipo, não vai acabar assim Enfim, cala a boca Aí, ó O teu caiu aí também? Não Olha aí Meu Deus, tá, peraí Deixa eu tirar aqui pra não vazar o servidor Então eu vou rolar a roleta E vai vir uma pessoa E vai competir contra tu, beleza? Nos outros vídeos que eu fiz assim Eu ficava trocando o pessoal A cada 5 minutos Então se cair alguém É, tipo, meio lento, né? Vou falar desse vídeo Se cair alguém meio lento Tinha uma chance do próximo vir e salvar, tá ligado? Que aconteceu algumas vezes Só que se vier... E agora não vai ter É, agora não vai ter Então vai ser até o fim do desafio É, é Vou tentar deixar até o chat aqui do lado Porque daí se alguém falar Vai, vai, vai Só que aí, assim Vamos ver o que vai rolar Mano, eu já não estou achando muito justo Porque eu estou ruim nesse jogo Mas o monte de gente... Mano, tem gente que entra e não joga E não joga há muito tempo também Tipo, não vai acontecer isso mais agora Só porque... Não, tem uma chance, tem uma chance Só fechar o bora meio aqui Como que vai ser uma parada aí Tu tá com isso ligado, velho? Não, deu play aqui Sei não Não perguntei se pode matar, mano Não perguntei se pode matar Não pode me matar, não Não, não, não Que desafio é esse? Nem tem isso pra rolar Eu acho que eu vou tirar o friendly fire Só pra não... Seria legal, né? A pessoa matar Não, não, não Bota sei lá Eu vou botar vocês longe um do outro A galera vai vir só pra me matar É não, é verdade O povo vai ficar vendo a live, né? É, não pode matar, não Porque se puder matar... Nossa, eu achei as coisas aqui, viu? Ó É, peraí, meu filho O que você está fazendo aí no jogo? Não, nada, nada Não, eu estou falando Estou falando da roleta que eu olhei na coisa Ah tá, ah tá, ah tá Eu pensei que estava já no coisa aqui Né, eu vou fazer o quê? Eu nem sei o que não Tá, ó, vamos lá Primeira roleta Sem roubar, hein Quem cair, quem entrar, já sabe Não pode matar o Ica Não pode zarrar aqui também Meu Deus do céu A gente dá pra zarrar aqui, é? Meu Deus Cruzar uma vaca Oxe, eu pensei que era um peixe no bairro Cruzar uma vaca? Como é que faz isso? Tu não sabe cruzar uma vaca? Esse é algum fruto, né? Não, não sai andando ainda, não No caso é pau pra botar as vacas No caso pra dar uma transada, é isso? Peraí, vai botar duas vacas pra fazer um filho Eu não entendi, mano Ela vai ser tipo moer Como assim Tá ficando doido? Não, não Eu nem, nem Poxa, como é que é mesmo? Mano Tu sobe em cima dela Tu faz um filhote Não, o que é isso, cara? Mano, é alguma coisa Você tem que dar alguma coisa É com trigo, Abestado É com trigo É com trigo? Ah, tá, tá, tá Ó, primeira pessoa que entrar Já vai ser o primeiro participante Mandei Ah, não Mano, é um Ah, não É um nerd, esse é um nerd Não, um nerd Ele sabe as coisas Mano, é literalmente meu mod, velho Sai daqui, nerd Sai daqui Mano, se for o que eu tô pensando, viu? É o leitado é nerd do das contas Eu vou ficar sem mod, mano Mano, o cara tem até capa de creep aí Que que é isso, cara? Ele tá triste Ele tá vendo aqui a... Tá tentando... Ele tá fazendo contas Ele tá fazendo contas Poxa, não caiu, não Quem é essa, mano? Você é tipo louco, mano É, eu tipo anjo Eu caí Oxi, eu caí também Ah, bai Caiu Foi um nerd Ele calculou o negócio e caiu Você me deu Cruzar uma vaca Ó Cruzar uma vaca Só tem uma regra Mano, esse skin dele é muito feio Que bocha skin é essa Ó, o Gui Muniz vai pra esse lado E o Ícaro vai pra esse lado Beleza? Ah, essa é a regra Tu vai pra lá Aham, só pra começar Tu olha pra aquele lado lá, Gui Muniz Quando eu dropar o bloco Olha pra mim Quando eu dropar o bloco é quando começa Ai, meu Deus do céu Isso é muita pressão Vai! Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Você tá gravando tua tela, né? Tô, tô gravando Tu sabe como é que cruza uma vaca, né? Eu vou seguir o... Você é o trigo Vai seguir o cara que já pensei É, porque a tua tela eu tenho, né? Tua tela eu vou ter depois aí Eu vou seguir ele aqui por enquanto Depois eu dou um TPzinho em ti aí Ixi, era pra terminar Uma carnezinha, né? Meu chapéu Ué, porra, o cara quer carne? Deu um ovo aí pro cara aí Ele achou no meio da rua, mano Ele tá... Ó, ele tá pegando madeira aqui O que é que tu tá fazendo? Eu? Eu tô atrás de uma... Não vou dizer, né? Eu tô falando o que é que ele tá fazendo pra ti, pô Caralho, o maluco já tá fazendo a casa dele aqui Já achou duas vacas Que isso? Caraca Não, peraí Nós tão casando, Ícaro Que isso? Não, já? Como assim, não? Tá brincando, tá brincando Ele tá fazendo a coisa aqui Mano Ai, é a sonda Tá, ele tá fazendo coisas aqui, mano O que que tu tá fazendo? Pera, não sei, não sei Vamos ver o que que o Ícaro tá fazendo A mesma coisa, praticamente Vocês estão meio próximos, assim Ei, 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 ei Isso é contra as regras, hein? O que que é contra... Mano, ei, sem me matar, meu rapaz Ele tá vindo na tua direção com a espada Por que que ele fez a espada? Eu fiz a espada pra te matar Mas acho que não era não Acho que não era não Como era que não seja, não era não, meu irmão Mano, essa é a skin mais enorme de todas, velho Estou procurando um bagulho e karma Ok Ah, você tá tendo tempo pra digitar, né? Não, ele tá tranquilo Digita mais aí, mano Ah, eu sei o que que ele tá procurando Nossa, Ícaro, tu tá fudido, Ícaro Eu que fiz a skin Ah, não Tu que fez a skin horror Nossa, essa skin é muito feia, mano Essa skin mais feia que eu já vi, assim, eu acho Que é uma das skins mais feias que eu já vi mesmo, na vida Essa aí ficou tão marcada agora Tá parecendo uma mistura de luz estrela com aquele outro bicho lá Esqueci o nome daquele herói lá da Marvel lá O de cabelo louro que o Peter do Nerd fica falando toda hora, tá ligado? Só que versão quadrada Que marcou na minha mente, amorosa Que vacila Não, pô, não é o Thor não Eu sabia que é o Thor, não é o Thor não Tô falando do outro que parece Superman lá, mano Esqueci o nome dele É o... O de cabelo longão também Não é o Thor não, não sei quem é o Thor, pô Fala, vai cagar no mato, né, pô É o Sentry, isso Focou para o Brasil, sim Só eu falei, viu Vacilei, vacilei Ica, tu tem que correr, viu Eu não quero nem falar nada, não Se tu quiser vir pra esse lado aqui, tu pode também Era só no começo, tá Então tu pode ir pra qualquer lado É uma vaca nem cima Uma loucura também O que que aconteceu contigo? Não, porque eu acho que eu pensei demais aqui Um negócio aí, não deu certo Oxi Tô tempendo o cara O cara tá enfiado no buraco Não, calma, mano É a estratégia, mano Calma, calma O cara não sabe Os caras tão tudo no buraco O outro tá no buraco aqui também Só falta eles se encontrarem no buraco, mano É, mas o buraco dele é maior, mano O buraco era bem pequenininho Tu não quer deixar teu buraco maior logo, não? Vamos ver o que que o Icaro tá fazendo aqui no buraco Ih, o papel é esse, mano Tu tá ficando doido, né? O buraco dele Ó, deixou o buraco bem grandão do Icaro, olha Que mentira, rapaz Não é nunca Vixe com buraco bem grandão, mano O que 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 tu tá fazendo, velho? Tu tá fazendo algum... Mano, ele tá num progresso muito maior aí, que eu não queria dizer não Mano, é óbvio que ele tá num progresso... Ele sabe jogar, eu não sei jogar isso aqui não Nunca aprendi, não Mano, tu só faz vídeo disso, velho Tem tipo 300 mil vídeos de Minecraft Tu não sabe o que que tá... Ai, meu Deus, eu tava morrendo Tu sabe o que que tu precisa fazer? Eu preciso de trigo, mais de trigo, meu filho Pra eu fazer o trigo, ai, ai, viu? Por que que tu não vai plantar ele, pelo menos? Ou tentar achar uma vila? É, não Eu tava tentando achar uma vila Até o momento que eu estava com fome Que eu tô com fome agora Eu tô com fome Ah, tá progresso... Então vai plantar o trigo, porra Ele tá fazendo muito progresso, mano Mano, assim, que diabo de tanto progresso é pra fazer um trigo? Que diabo de tanto progresso é pra fazer um trigo? Que diabo de tanto progresso é pra fazer um trigo? Que eu não sei o que é necessário Cara, é pior que ele tá com fome O que ele tá falando é muito engraçado, mano Progresso, velho Para com isso, cara Ih, ele tá fazendo muito progresso, Ícaro É muito progresso, mano Meu Deus, é um pro player também, né? Ima é progresso demais, mano Se não estivesse sob pressão, daria muita Marra, gostou, né? Tá, poxa do cara Tô travado, véi Rapaziada, eu tô travado Eita, ele não tá fazendo muito progresso, não Ele não tá fazendo muito progresso, não Aí, destravei, destravei Tá morrendo Puta que o pariu Foi, doido Eu caí, mano Como assim tu caiu? Caiu o quê, doido? Cai de servidor, véi Tem algum arrombado que entrou aí, não foi? Só tu mesmo Apresentou o nome quando tu falou isso? Tem algum arrombado que entrou aí Ele mesmo entrou Aí, voltei, voltei, voltei Porra de servidor fudido, mano Pior que entrou, eu devia ter entrado Servidor da ternidade não é uma bosta Não sei se é o ternidade que estão usando, não Mas tá uma bosta, mano Mano, ele tá fazendo muito progresso, Ícaro Eu nem vi se ele fez progresso, mano Mas eu imagino que esteja Eu tô fazendo progresso aqui também de não morrer O cara foi soltar o gato, maldito Vai, cara O cara foi soltar o gato O cara tá confiante, rapaziada O cara foi soltar o gato, mano Ele tá confiante, véi Fudeu pra ti, Gui Muniz Já era, viu? Eu não queria falar nada, não Queria falar nada, não Vim mais esse toido aí Icaro, eu quero só te falar uma coisa Ele tem muito progresso, mano Progresso demais, mano Será que alguém apostou em mim, hein? Será que... Ele vai conseguir, ele vai conseguir Ele vai conseguir Quê? Quê? Tô brincando Ah, tá Será que alguém... Mano, Icaro, quer que eu te fale As porcentagens? Tu pode se vingar do chat Com essas porcentagens 94% votou nele Caralho! Mano, eu vou calar a boca de alguns agora, viu? 6% votaram em ti, Icaro Meu Deus, mano Mano, agora eu quero que tu ganhe, mano E se eu perder pro chat se fuder, hein? Ah, não, 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 não Aí não pode Ó, tá ficando de noite Ai, Icaro, se ficar de noite ele ganhou Eu não tô zoando Ó, eu achei ele, ó Achei ele ali, ó Daqui de cima, ó Vai matar ele, Icaro Vai matar ele Rouba, rouba, rouba Vai pra direção dele e rouba os trigos dele, Icaro Vai pra direção dele e rouba os trigos dele, Icaro Vocês não podem se matar, mas eu nunca disse sobre nada de roubar trigo Olha os trigos dele lá, tá vendo? Mata o esqueleto, bota boni meu e rouba o trigo dele Caralho, o cara tá querendo muito Não, ó, não pode roubar, mas tu pode roubar a estratégia dele Ó lá, ó, olha o que ele tá fazendo Só planta os trigos na água, faz a mesma estratégia e mata o esqueleto Só faz isso, Icaro Calma, 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 calma Icaro, tu só precisa do esqueleto Vai logo, faz um... Pera, caralho, pera, pera Ah, eu ia fazer isso também, mas é porque eu, na verdade, eu tava tentando Como é que tu passou tanto tempo sem fazer isso, isso que eu não entendo Não, é porque, tipo, eu tava prior... Ele tá fazendo progresso demais, Icaro Fudeu, fudeu Fudeu Agora nem piada, nem piada Droppou Tu tá fudido, Icaro Tu tá fudido, tu precisa do esqueleto urgente, Icaro Tem esqueleto na tua frente, ele vai matar também Vai logo É, cara, já era, já era Morreu Que isso? Ô, matou o cara Não pode, não pode, não pode Não pode, não tem certeza? Eu caí, velho, eu caí, mano Eu não roubei, porque eu não ia roubar, eu só ia matar ele Pô, sacanagem Falaram de matar, falaram de roubar Não, falaram de matar, mano, não pode matar Ah, eu vou devolver, eu vou devolver, eu vou devolver Toma outras coisas aí, então Pera, me protege aí que eu vou te devolver, Icaro Deixa eu botar o esqueleto, provavelmente ele pegou aí, né Tem esqueleto lá da tua plantação Só precisa de um osso, Icaro Ele tá muito progresso Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Caraca Que pariu, me dá respaldo, cadê? Não, você tem que vir, mano Saico, chega aí Ah, Icaro, fodeu, Icaro Ele fez progresso demais, Icaro Não, não foi muito progresso Caraca, mano Não, mas nem... Mano E elas tiveram um filho, Icaro E foram felizes para sempre ainda, mano Já é, Icaro Foram felizes para sempre ainda, Icaro Peraí, peraí, peraí Ô, Magal Você ganhou, Guilherme Eu não vi ele ganhando, eu não vi, não O chat ganhou o primeiro round, mano Infelizmente, Icaro, você perdeu o primeiro round Mas isso foi só o primeiro round Acho que ele roubou, viu Acho que ele roubou, porque eu tenho a impressão que ele roubou também Obrigado, obrigado É o jeito, é o jeito Vou rodar a roleta Ai, meu Deus do céu Rodar a roleta Roda Roda, roda Que que vai ser? Nossa, é a pior de todas Pera, não apareceu pra mim, calma É a pior de todas Eu só botei isso porque eu achei que não ia cair, mano Eu não sei nem se isso é possível, mas eu vou testar antes Como que faz isso? Oxi Vocês vão ter que achar um laço Vou durar um village? Nem tem como Tá, eu vou testar, vamos ver se tem como Como é que eu acho um laço? Mano, eu nunca nem vi um laço na minha vida Nossa Não, tu tá doidão Não, eu já vi Eu já vi no criativo, mas eu nunca achei, tá ligado? Como é que é laço? Lace Eu também nem sei como Lace Não dá pra usar laço no village? Não tem como pôr isso, é com comando Ah, tá Então tá, vamos rodar de novo É Era meio ridícula Era meio ridícula Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó, o Gui falou que dá pra botar um village num barco Ah, não, mas aí é pai É fácil, esse é fácil Ah, não, esse aqui é muito Ah, não Esse não, esse não, esse não Eu tirei, eu tirei, tá roubando Esse era muito simples Já foi em todos os outros Eu não sei nem porque eu botei Ah, tá Esse aí era só um exemplo no começo da live Tá, vamos lá Vamos rodar Porque esse negócio de fazer bolo teve em todo Sem de fazer bolo Aqui, ó Tem que ter slime, né? Aqui, ó Já tá roubando Não, 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 não Aqui, ó Morre de foda O cara só caiu bosta, velho Boa, vai, esse é bom Vai, vai, pode Não, eu vou te dar comida antes, meu filho Tu não vai começar com a foda Não, claro, claro Esse é engraçado Granola Esse é meu, caralho Esse é meu, vamos ganhar a bola O cara tá animado com isso Não, isso aqui eu sei, meu chapo Isso aqui já aconteceu várias vezes É uma comida Sem querer, velho Eu já sei como é que funciona É, eu já sei todo o script do jogo Tá, tá Vamos mandar o servidor no chat Quem entrar primeiro, começa Já começa? Não, começa não Começa não, é Ah, tá, espera Ah, é um boyfriend É um boyfriend Ah, o nome dele é free boyfriend Come, todo mundo come Come Eu não tô nem conseguindo pegar Pode comer, quero ver os dois comendo Come Não tá comendo, meu Não tá deixando comer, não Porque a minha barrinha de cor tá cheia Tá Quando eu jogar carne no chão Vai começar Ah, é, dá barra kill nos dois Barra kill É, é verdade Tá, ó Quando eu jogar carne no chão Começa Bum Vai Ai, pera, pera, pera Calma, calma, calma Já começou, o menino já foi Fala, meu Deus Tu tá perdendo já aí, cara Pera, caralho, pera Eu tinha que Pera aí, meu filho Não, não assim não O cara já começou perdendo Despausar o vídeo Quer começar de novo? Quer começar de novo? Vai, vai, vai Isso foi meio injusto Isso foi meio injusto É, começa de novo Mais de novo Dá barra aqui de novo aí, vai Puta que pariu Tu podia estar avisando É porque eu tenho que ficar me ligando aqui Da gravação de despausar Aí, ó Agora vai Quando eu dropar a carne vai começar Três, dois, um Vai Começou A gente tem que comer de fome Quero ver quem vai morrer de fome Essa gravação vai ser emocionante Eu quero ver qual vai ser a estratégia, mano É morrer de fome, não de queda Eu não entendo o desafio, não Tá, vou deixar Eu vou deixar O que que ele fez? Oxe, o que que ele fez? Aô Não, não, talvez ele entendeu na real O que é doido? Não sei, não sei Vamos ver Ele falou morrer de fome Não falou morrer de fome? Eu não entendi a estratégia dele Foi uma boa estratégia Foi uma boa estratégia Foi uma boa estratégia Ele só precisa morrer de fome Não tem como morrer de fome Tem sim, porra Vamos ver, vamos ver Eu quero ver cada um que esse doido tá Ele tá, ele tá fazendo Não, pera aí Deixa eu ver se eu entendi No caso ele tava se jogando Pra ele perder vida mais rápido Mas não pra se matar Só pra poder diminuir o coração Pra poder ficar mais próximo Na morte quando ele ficar com fome Tipo isso, né, eu acho Tendo um bagulho aqui Que, mano, ele tá Eu tenho certeza que ele vai ganhar Eu acho que tu não pensou Na estratégia dele Será, velho? Não sei, não sei Eu não tô te vendo, né Se tu ver a notícia que eu tô fazendo É, eu já sei que ele tá ganhando Só por te ver correr, mano O jeito que tu corre é de perdedor Já tá falando que não consegue mais correr Que diabos é isso Ê, rapaz Ê, rapaz Tá roubando, eu acho, hein Não, não, não tá, não Pior que eu tava seguindo ele o tempo inteiro É isso, oxe Pior que o jeito que ele corre É de um vencedor, mano Eu acho que ele fez uma estratégia muito boa Eu acho que tu tem que tentar outras coisas Se tu tentar só isso aí E não pensar em nada Tu não vai conseguir A única coisa que eu digo, mano Ele usou todas as estratégias fodonas Assim, mano Ele corre como um vencedor, mano Ó, tem gente triste aqui, ó Poxa, Ícaro O Ícaro não pensa fora da caixa Mano Não, sabe o que eu fiz? Eu já não consigo correr agora Sabe o que eu fiz? Eu me derrubei da árvore várias vezes E agora eu tô com meio coração Tá, então talvez o Ícaro esteja correndo Talvez como menos perdedor do que antes Mas o que foi que ele fez? Já que ele já fez aí Exatamente isso A primeira coisa que eu fiz O cara tava me julgando Dizendo que eu não tinha feito Tá, 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 tá Então eu não sabia Tá todo mundo Tá todo mundo Confiando em ti agora, Ícaro Mas a estratégia dele é genial, mano Ele é um gênio Olha o que ele tá fazendo Galera, olha o que ele tá fazendo, mano Esse maluco É um fodão, mano Olha isso Olha a estratégia do Ícaro Ah, não Aí não tem nem como, né Tem nem como ganhar desse jeito Ei, vai ficar de noite Cuidado pra não morrer, pô, bicho É, ainda tem isso Começou 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 o quê? Começou o quê? Ele morreu, Ícaro Sério? Ué, ele jogou o negócio pra cima Oxi, como assim, mano? Ué Que diabo é isso? Como que tá a tua aí, cara? A minha tá, tipo, duas e meia Mano, ele fez uma estratégia melhor, né Eu não tenho muito o que dizer Ah, mas qual foi a estratégia dele? Que porra é essa? Mano, ele nasceu diferente, mano Mas ele fez a mesma coisa que eu Como que ele ficou com fome mais rápido? Ele não fez a mesma coisa que tu, né, mano O que foi que ele fez, então? Eu pensou fora da caixa O cara foi fome Cara, não vai falar, mano Beleza Já acabou, esse aqui tu perdeu O chat tá votando agora Não bota agora Não bota pro chat votar agora, não Deixa pra escolher o desafio primeiro Aí depois bota Mas tá 91% aqui pro chat agora Nem eu tô botando fé em mim, rapaziada Não, mas eu vou te falar O cara, o cara Ele ficou correndo embaixo do árvore Que daí dá pra, daquele boost E ele ficou quebrando o bloco Eu acho que isso deve ter cansa Eu nunca ia saber disso Não, mas eu acho que isso nem deve ter mudado muito Acho que foi ele quebrando o bloco Batendo em bicho Não, mas lógico que foi Porque, tipo Quando eu tava, tipo, menos três Menos três carnes Ele falou assim, ó Eu já não consigo mais correr Ele falou Eita, caralho É que ele é o fodão, mano Não tá entendendo Só tá entrando nos fodão Não pode mais fodão, tá Próximo desafio Próximo desafio, Ícara Tá 2x0 pro chat ainda Mas tem como tu voltar ainda Até roubando o ícara O pé de como que eu roubei, meu filho Como que eu roubei, pelo amor de Deus Caiu cruzando a vaca de novo Eu tinha esquecido de tirar Vou botar de novo Eu queria que tivesse caído esse aqui Mas esse aqui é massa Tá, mas roubando Não, não, não Pode saber não Pode saber não Tá Nossa Nossa, tu tá fodido Mas assim, tu tem uma chance Puta que pariu Tem uma chance Caralho que eu tenho uma chance Ih, rapaz Mano, eu sempre demoro pra entrar Não, não Mas tu sabe como é que é Mano, eu sei muito mais roubando, viu Eu não lembro É difícil, é doido Só pra fazer o portal Eu morro 50 vezes Eu acho que não vale, tá, rapaziada Rapaziada, vocês já estão ganhando de lavado De 2 horas Vocês vão deixar Esse cara deixar esse aí O mais difícil que tem Não, não Deixa, deixa, deixa Tá, eu vou te dar um Eu vou fazer assim, então Já que o ícara tá perdendo Eu vou deixar o ícara escolher um desafio Escolhe um desafio desses aqui Se eu perder Pica de lula azul Pica de lula rosa É, isso é pra tu fazer uma pica com a lula azul Chegar no nether Matar o golo Eu vou ser sincero Eu vou tirar os que eu acho paia aqui Eu vou tirar esses de cruzar Eu vou tirar esses de domar aqui De domesticar Eu vou deixar só o cavalo Eu vou tirar os paia Eu vou botar uns que a gente não foi ainda Eu vou tirar esses de chegar no nether Porque tem em todos também Teve no do meu Teve no do jet Ó, matar um golem é legal Pack de folha de árvore Esse é mais ou menos É legalzinho Pede pra galera mandar Suggestão Não, já pedi Por isso que tem muito aqui Eu vou deixar o pica de lã Porque é legal Achar um diamante é paia também Fazer o raio cair em você é legal Fazer um tentelo Mamã, como assim pica de lã, mano? Pica de lã rosa Pica de lã azul Que merda é essa, mano? Legal E a chave de rock é paia Nossa, do raio é difícil Já tentei uma vez Esses aqui são os mais legais Vamos lá Vamos ver o que cai Vamos ver o que cai Ai, meu Deus Caiu aquele Peixe no balde Uhul Peixe no balde Esse é zica Peixe no balde? Como que é o peixe no balde? Tem que pegar um peixe E enfiar no teu cumpro Na vida real Mas isso não tem nada a ver Com a proposta da negócio aí, viu? O peixe dentro do balde Qual é, mano? É só tu apertar o botão direito Ó, tem três pessoas no servidor Vai ser tudo banido Quem mandou vocês entrarem Vai ser tudo banido Foi tudo banido Pode entrar alguém Pode entrar Galeoni Começou? Não, começou Começou já Começou já Ih, o cara saiu? Já fez? E eu caí, será? Não, ele saiu não Tá aqui Eu acho que eu caí Caralho, que servidor bom, véi Agora eu caí Henrique Começando Começando Ai, começou Começando Pode dar a votação aí Pode botar a votação Pode ir Mano, tem 99% Votou no chat É óbvio, mano Eu perdi já todas Não, não, não Por enquanto Tá 86% Ícaro, tu tem que dar a volta por cima, mano É só tu conseguir um balde O que que é o desafio mesmo? É, botar um peixe dentro Se tu achar uma vila Tem como tu matar um golem E pegar os coisas dele Não quebra bloco Ih, o cara tá lagado Tá quebrando bloco, Ícaro? Não, tá quebrando Ele não tem perm... Eu vou matar, mano Aí, vou jornar Conseguiu? Será que ele conseguiu quebrar o bloco? Ei, dois Nem consigo jogar Mano, é ele Não é permissão Os outros, todo mundo Tava quebrando bloco Tá aí, cara Para o coisa aí Porque aí não vale também, né O cara não tá conseguindo Eu vou quicar ele A próxima pessoa Pera, eu vou ter que iniciar do zero Que diabos Não, não Pera aí, pera aí É porque ele tá no... No spawn E tem proteção Sai de perto do spawn Então, porra Pera aí, então Se foi isso Ele que foi burro Aí, tá quebrando Ele foi burro Isso foi culpa do cara Não foi culpa do... Do... De nada Foi porque ele foi burro É, também acho Também acho, concordo Continue, Ícaro Continue Ué, nada a ver Sem choro, hein Quem chorar por ponto É ban Vamos lá, tomara que vocês percam É agora que o Ícaro vai ganhar Deixa eu ver como é que tá o Ícaro Rapaz, eu acho que ele não ganha O Ícaro vai ganhar O que? O cara já fez alguma coisa Que diabo é isso Acho que eu vou dar clear no Ícaro, hein Quê? Tô brincando Eu não... Ei, mano, eu parei na hora que tu mandou que parou Eu tô brincando Amor de Deus Eita, eita Olha que o cara já tá no mesmo... O cara já tá no mesmo nível que o Ícaro, rapaziada Relaxa Queima esse cara é bom Tu é doido O cara nada que nem um vencedor, mano Mano, tu tá botando pressão Eu vou perder só pela pressão Eu se queimo maluco pra caralho Ai, o cara tá morrendo ali, mano Eu se queimo maluco pra caralho Nossa... Meu Deus Quase que ele morreu, velho Num bloco de magma aqui A lidar... Meu Deus A lidar oxigênio Então ele tava pegando oxigênio Não, relaxa, Icaro Ele manja demais Eu pensei que ele tava se queimando sem querer Mas ele tava... Ele tava se queimando propositalmente Pra pegar... Pra conseguir pegar oxigênio E eu fui quicado de novo, mano Eu tenho que trocar o servidor Tá aí, vai Cadê o cara? O cara morreu? Cadê o cara? O cara tá ali Como que ele andou tanto, véi? Tá, no próximo desafio eu vou trocar o servidor, mano Está de hack, eu acho Ele morreu... Mano, ele morreu e eu não vi, velho Ele morreu e eu não vi, mano Ele entrou na porra do negócio de magma e morreu, mano Ele morreu e tinha só uma picaretinha lá Mano, ele morreu, velho Ele morreu e eu não vi, eu não acredito, mano Vê o chat, viu? Vê se tem dizendo que ele morreu Não, não apareceu que ele morreu, não Ih, rapaz Ah, mas deve ter... O que foi, Greg? O que foi, mano? O que que... Ai, Greg, peraí, mano Tenho que seguir um cara que... Nossa, esse cara é genial, mano Nossa, ele já está aqui Ei, mano, pelo amor de Deus, para aí, véi Fá brincadeira, mano Tu é doido e que tu não tem chance, não, mano Ei, mano... Para desligar aí, véi Vamos ver onde que... Tá, porra, eu fui teleportado para dentro da cabeça do Ícaro Que imagem horrorosa Ei, mano, respeitei Eita, porra Vamos ver o que tem dentro disso aqui Essa vai ser a minha melhor Ê, mano... Para de olhar minhas coisas aí, mano Tá, eu estou seguindo o cara aqui Estou fazendo o que, Ícaro? Estou procurando ferro, né? Precisa de quantos? Eu? É É que eu falo mesmo? Nem foda... Não tem certeza? Por quê? É só um ferro que faz coisa não, viu? O quê? Balde? É É É três Eu sei É isso que eu tô falando Sim, eu tenho dois já Ah, tá Mano, o cara tá fazendo progresso demais, véi Como é que tu não consegue ficar no nível dele, mano Ele tá com muito progresso, mano Se tu visse isso aqui, tu ia ficar... Choque É, tu ia ficar meio que, tipo... Mano, para de me deixar nervoso Eu tô muito nervoso pra... Esse cara é nobizão Qual é, mano? O Henrique é bom, mano Henrique 3 Henrique 3 é o fodão, mano Ele sabe, ele sabe Ele sabe o que ele tá fazendo, mano Sabe não, sabe? Olha aí, como ele sabe Olha como ele sabe Tu acha que isso aqui não é um jogador profissional? Mano, tu não tá... Nossa, ele fez uma jogada agora Oxi! Que isso? O quê? Roubaram meus ferros! Ué? Mano, quem roubou meus ferros, véi? Devolve, filho de rapariga Bota essa porra nesse ferro aqui Que eu penei pra pegar essa desgraça aqui Eita! Ele achou... Que isso? Ô, caraca! Uuuuh! Morreu Esse cara é muito foda, véi Não pode roubar, véi Não pode roubar Caio Silva, ele demandou três reais Tô louco, mano Vídeos curtos Clipes Valeu, mano Caralho, ele vai conseguir, Icaro Ele vai conseguir, Icaro Nossa, ele tá fazendo muito progresso agora Agora ele tá fazendo progresso Para, meu caralho Para de... Ele vai conseguir, porra Ele vai conseguir Vai logo, vai logo Mano, ele tá me deixando... Mano, tu fica me deixando agoniado, véi Vai logo, velho Véia, caralho Se ele quebrar isso aqui, já era Ah, ele não quebrou, ele não quebrou Não quebrou, tu tem chance, então Agora eu tenho chance Ó, ele mandou até no chat ali, ó Já era, Icaro Mano Caralho, velho Ferro em canto nenhum não nessa merda, não Nossa Caralho Já era Já era mesmo? Já era Ah, vai tomar no cu, véi Mano, não tem ferro em canto nenhum Só tem porra de cobre Mas tu só presidiu um ferro Como é que tu não acha, mano? Vai pra outro canto Não tem, não tem Eu tô rodando aqui Caralho Já era, Icaro, pra ti Já era, já era pra ti, Icaro Já era pra ti, Icaro Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Acabou Ele fez mesmo? Não, eu tô brincando Mas tá quase Pior que ele fez progresso pra caralho agora Ele tá no mesmo nível que ti Que tu Se tu não conseguir essa porra, ele vai conseguir Tchau pontos Tchau pontos, mano Quem votou em ti tá fudido, Icaro Mano, essa estratégia é muito boa, véi Eu vou até ver o que tá fazendo pra ver se iguala Vocês têm muita chance não, hein Cala a boca, meu Tô tentando me sair daqui Tô tentando sair real mesmo daqui Ai, caralho O que que ele tá fazendo, mané? Puta que pariu Mano, é essa, cara Eu não consigo Tá quebrando sem fraqueza Eu nem vou conseguir subir nisso Dá pra subir nessa Ai, ai Pera, porra Tu tá me deixando Eu tô caindo Caralho Porra, caíra Eu tô me tremendo aqui Caralho Vai, eu acho que não tem chance não, véi Mas eu confio Tu ainda tá na mesma caverna Tu falou que tava em outra, véi Mano, eu passei meia hora Eu não tive aquela porra Meia hora, véi Galera, o jogo é de qualquer pessoa ainda O jogo é de qualquer pessoa, mano Nossa, agora Agora fodeu mesmo Não é nem brincadeira Agora fodeu mesmo Ele achou Icaro, tu precisa achar esse outro ferro urgente, Icaro Eu já achei Ih, caralho Tá, agora realmente o jogo é de qualquer um Ele não sabe pra que lado que é Ele não sabe pra que lado que é Que ele tem que voltar Vai, mano O que ele tá fazendo, véi? Foi, maluco O cara vai ganhar agora, mano Não tem o que fazer Ai, meu Deus Pera, pera Não Eu tenho uma impressão que ele fez um negócio Mas eu não sei se eu tô doida ainda E ele tá indo pra cada vez mais longe Eu quero só ver Tô seguindo ele Tu tá como, Icaro? Que progresso aí? Tá como teu progresso? Tô procurando o peixe Caralho, tu já tá nesse? É, mas eu tô morrendo de fome Ó, que lindo Eu tive que criar um novo mundo novamente Porque eu acho que eu era É isso, caralho Tá ficando doida Ih, caralho Eu me perdi Cadê o cara? Eu me perdi no personagem, mano Fudeu Mano, se ele tiver feito o que eu acho que ele O que ele tá fazendo, véi? Eu não sei o que esse cara tá fazendo não, mano Sabe cadê ele? Tu tá vendo ele Não, eu tô vendo ele, mano Eu não faço ideia que estratégia que ele tá fazendo O que ele tá fazendo? Mano, eu vou morrer Fudeu Ih, caralho Se tu morrer, tu perdeu Eu não quero nem falar nada, não Uma dica de amigo Se esconde Come E se manter no jogo Porque se tu morrer, tu perdeu Porque os teus itens tu vai perder, né? Tu não tem a menor ideia de onde tu tá Fora que tu tá longe pra caralho do spawn Mano, o que esse doido tá fazendo, mano? Eu não tô achando que eu vou morrer, véi Eu não tô achando nenhum bicho pra me alimentar Eu gostaria de merendar Se tem algum lanche para me comer Mano, o que esse cara tá fazendo, mano? Eu tô realmente muito confuso Eu acho que ele só tá fugindo dos bichos Ele mandou alguma coisa? Não O cara tá trolando? Troca? Não, não tem como trocar Que aí o Ícaro vai ter uma vantagem Que o povo não continua com os itens dele E ele não tá trolando, não Eu acho que ele tá procurando uma água Antes de fazer Ah, não, ele pegou três Sai, cara Tu tá fudido Eu não tô nem zoando Tu tem que achar rápido Eu tô fudido mesmo Rápido um peixe Rápido Não vai dar, mano Eu vou perder E é que eu tava ganhando essa merda Vai morrer Ícaro, rápido 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 Rápido, Ícaro Fudeu, não tem como, meu chapa Tava com o Megalinha tua Para de tentar com o Megalinha Só vai procurar o peixe Foda-se Vai morto mesmo É tua última chance Ah, já era Morri Vou morrer Não morre, não morre Se tu morrer, já era mesmo Gabriel, noveu de 35 Mandou 10 reais Boa tarde, ali Oba Valeu, mano Fudeu Marriu, já era Fudeu Morreu Fudeu 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 Não Tá ficando de dia Tá ficando de dia Mas fudeu, Ícaro Ele tá no mar E o mar tá pra peixe Não Pelo amor de Deus Mano, é porque eu tô muito lento Ele ganhou Não É sério Ele ganhou Caralho, mano Pior que eu tinha acabado de achar aqui no lago Toda hora que eu tava falando que ele tava fazendo uma jogada boa Ele tava se matando, velho Ele morreu diversas vezes Muitas vezes Mano, eu acabei de achar o peixe Mano, sabe qual foi o meu vacilo? Foi porque eu não peguei carne Aí eu, tipo, morri Se eu tivesse morrido, seria melhor, sabia? Porque eu guardei o ferro no negócio Mano, essa, sério, era tua chance, velho O maluco se matou milhares de vezes Aí, eu peguei Ganhei, mano Ganhei, ó Ganhei, ó Era só ter achado esse peixe, mano Olha a velocidade que eu tava indo, ó E 50 mil bichos vindo atrás de mim, mano Ele tava com o life cheio É, porque ele morreu 30 vezes Tá Então, se eu tivesse morrido, ia ter dado, mano Bora, Bill Bora, filho do Bill Ai, ai Bom, gente, tá aí Esse daí foi o vídeo lá do KK Psycho Já tem um tempinho já que eu não trago um vídeo do Psycho aí Foi até patrocinado aí, por um dos mitos, tá? Mano, eu tinha esquecido como é engraçado os vídeos dele, cara É muito bom Na moral É, dá pra fazer bastante coisa com Minecraft, né, cara É uma pena, cara Que o Apernos aqui que a gente usa tá muito zoado, tá ligado? Tá bugado para um cacete Então, chega a ser sem graça Porque, mano Eu acho que eu cheguei falando esses dias aí na live O André também tentou procurar Ele tentou entrar no Apernos lá Pra gente poder jogar E, mano, não conseguiu Ficou uma hora lá direto tentando entrar Você sabe, mas não deu certo, tá ligado? É... Eu acho que é só a versão paga Eu acho que nem aqui Né? 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 Que aí consegue Mas, enfim Mano, muito bom Curtiu o vídeo do cara aqui Vou deixar o link na descrição, tá? É... Talvez eu traga mais vídeos dele Mesmo em off Mesmo de repente Não sei o que você não sabe Eu não prometo Mas, é isso Também vai depender de vocês também Então, é isso Vou ficando por aqui Só guardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Tchau 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 Tchau